Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wadick, a gente vai começar uma série de vlogs que eu vou contar a vocês algumas coisas que aconteceu que me levou ao candomblé, o que me levou ao espiritismo, nessas coisas que eu vou contar também tem alguns detalhes, porque como eu sou um pesquisador de ufologia também e eu já tive duas experiências visíveis né, uma foi só e uma com várias pessoas que estavam na minha casa no aniversário, aí vamos começar lá no iniciozinho quando tudo começou a acontecer, logo primeiro pela parte dos fenômenos paranormais, como é isso? quando criança, né, eu acho que eu estava com 13 a 14 anos, era por aí, a gente morou em vários locais, mas não foi todo o tempo de criança que aconteceu algo que é uma coisa que eu não lembro, eu vou contar a partir de onde eu lembro, que foi muito marcante é, a gente, meu pai, trabalhava numa companhia de tecido, ele era chefe de tesselagem, então é, toda vez que ele estava em alguma empresa relacionada a essa empresa que ele trabalhava aí, aí, ele era transferido e ia morar e tinha casa com o aluguel pago pra ele, que essa empresa tinha várias, várias casas, né aí, a gente já tinha morado em lugares em Paul Vista, fomos morar na Vila Torres de Alvão não, não, vou contar um pouquinho, fomos morar no Alto Sumaré lá era uma vilazinha no alto, dentro de uma mata da integração de Paul Vista, a gente consegue ver essa vilazinha eram casas muito antigas ali, apesar de ter história das casas serem mal assombradas, etc, eu nunca vi nada, sempre tinha muito medo sempre, porque as casas eram muito grandes, era de primeiro dar e eram casas grandes e tinha relatos de, até da vizinha a vizinha era já uma pessoa idosa, o marido dela e tinha relatos, né, relatos de acontecimentos mas, até então, eu nunca vi nada, eu só tinha os meridos mas, assim, de noite, a gente sempre ficava mais quieto, porque também a família é grande seis irmãos e meus pais mais jovens, né então, tinha muita gente dentro de casa, né aí, pronto, eu sei que dali o papai se inscreveu na Coab e ele foi sorteado aí, a casa que ele foi sorteado também foi um primeiro andar na Vila Torres de Alvão e lá nessa casa era também de primeiro andar num local novo na Vila Torres de Alvão, que é em Paulista passei um pouquinho depois de Paulista, perto de Central como que vai para o Recife aí, ali foi, não existia Maranguape não existia várias, várias vilas que depois passaram a existir não existia ainda era tudo mata, né aí, primeiro foi a Vila Torres de Alvão eram casas primeiras da Lauge, que é um lugar muito valorizado quando a gente saiu, eu já estava ficando muito valorizado, né parte da minha infância, uma parte foi nesse local que foi a parte, assim, mais que eu já estava maiorzinho já estava com uns 13, 14 anos, por aí, né já estava, assim começando a ficar mais espectro, né como criança, né eu lembro mais eu lembro de quando a gente morou no Alto Amarelo eu lembro de tudo de tudo mas lá foi tranquilo lá não teve coisas assim, não que eu vou contar agora aí, lá na Vila Torres de Alvão as ruas ainda não tinham sido asfaltadas depois foi asfaltada as ruas, eles tinham preparado botaram aqueles aqueles paravepípados, né fizeram as caixas, botaram o que ia asfaltar e tinha uma praça que era, assim era bem dividida a vila, né tinham as ruas as ruas transversais e lá, para trás, tinha uma praça e onde tinha a praça a praça ainda não estava totalmente pronta, não já era um local que ia ser a praça ela não tinha os bancos ainda e ela ficava junto já numa mata que essa mata, hoje em dia já não tem mais a mata porque virou maranguape, né ali começou tudinho foi tudo limpado tirado aquela mata tudo e virou maranguape então naquela área tinha a praça e era bem escuro porque a praça não era iluminada porque ela não estava pronta ainda e quando a gente se mudou de lá essa praça ainda não estava pronta mas a gente, quando criança lá, né a gente ia brincar nessa praça eu e os meninos então um dia a gente foi a brincar aí era a brincadeira de jogar papelão assim, a gente pegava os papelão os papelão cortado jogava assim pro céu aí o papelão ia rodando e voltava como se fosse um morangue era bem interessante eu acho que eu estava com mais uns 4 meninos brincando, né a gente tudo brincando brincando, brincando aí foi ficando tarde que era de noite os meninos foram saindo eu sei dizer a vocês que eu fiquei só brincando eu não percebi que meus amiguinhos tudo tinham ido embora pras casas deles e eu não percebi que eles tinham ido embora eu continuo jogando papelão e criança tem uma energia danada, né e ali como naquela época não tinha essas violências nada aí num momento num determinado momento eu acho que isso era mais 8h30 pra 9h da noite aí o papelão veio eu fui dar pra pegar ele aí eu me baixei em pé, né eu estava em pé aí me baixei assim pra pegar o papelão foi a primeira vez que aconteceu eu me baixei assim como eu era jovem eu me baixei mesmo e fiquei com essa parte aqui em cima aí eu senti aqui nas minhas costas uma mão uma mão gelada grande nas minhas costas e não tinha ninguém nessa praça e eu sabia e eu sabia que não tinha ninguém nessa praça porque não tinha ninguém só tinha quando a gente já estava brincando só tinha gente e também todas as casas não tinha gente morando em todas as casas porque a gente foi das primeiras famílias a ir morar lá aí depois que veio as famílias indo morar lá, né aí vamos dizer assim numa rua tinha 4 famílias 5 na outra tinha 6 3 não tinha todas as famílias morando nas casas porque o povo estava começando a se mudar aos poucos, né aí eu sei dizer que aquela mão grande nas minhas costas aquilo ali já foi uma coisa assim que deu pra sentir que não era uma coisa normal que na hora que aquilo me tocou foi a primeira vez que isso aconteceu eu eu fiquei paralisado do mesmo jeito que eu estava assim pegando papelão eu não consegui voltar pra trás mais porque é meu corpo todo se arrepiou minha coluna ficou toda arrepiada meus cabelos ficam todos duros eu não sei dizer a vocês se é que realmente os cabelos ficam duro mas eu senti que ficou tudo duro como um gato vai brigar e fica todo arrepiado eu me armei e fiquei toda arrepiada a língua era naquela posição ainda não tinha botado o normal porque quando eu olhei por baixo da minha perna pra ver quem botou a mão nas minhas costas eu não vi ninguém aí eu fiquei gritando em pânico a língua estava grossa porque quando a gente entra nesse pânico do desespero a língua ela é grossa e por você estar com o desespero muito grande você não consegue a voz não sai você grita pra dentro e eu fiquei gritando 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 eu não sei especificar a quantidade de tempo que eu gritei eu sei que foi um desespero e eu estava paralisado e aquela mão continuava nas minhas costas aí quando eu recobrei assim a vitalidade do meu corpo quando eu recobrei o movimento que eu me acalmei que eu já tinha gritado muito e ninguém nem vinha porque eu gritava mas ninguém escutava eu gritando por quê? porque eu gritei pra dentro o grito não saia que minha língua ficou grossa dentro da boca e com a língua grossa você não consegue fazer o som sair o som não saia de dentro da minha boca porque eu gritava e gritava mas o som não saia porque eu estava muito apavorado era um pavor um pânico sem tamanho quando eu consegui sair dali eu saí correndo 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 mas eu corri desesperadamente aí fui pra casa aí cheguei em casa chorando a primeira coisa que eu fui foi pra mamãe pra contar a ela aí eu contei tudo a ela assim mamãe me disse que eu não me preocupasse que isso é besteira essas coisas acontecem aí ela rezou aí ainda lembro foi muito interessante ainda lembro como foi ela rezou três Ave Maria botou a mão na minha cabeça rezou Ave Maria cheia de graça serva convosco benito as suas vozes entre as mulheres benito o fruto do nosso bem de Jesus ela rezou três vezes aí me acalmou eu não sei se ela rezou para me acalmar se foi de fato para tirar o meu medo né porque eu fiquei muito assustado e pronto aí passou essas coisas eram muito difíceis para contar para os meus irmãos aí passou eu sei que a gente viveu alguns anos lá eu acho que a gente chegou a viver uns cinco anos lá por aí e nunca mais aconteceu nada aí foram preparando o maraguape lá foram preparando o solo né derrubaram aquelas matas tudinho aí começaram a construir tudinho a gente ia muito lá brincar tudo eu lembro que eu ia pegar os maçapê lá para fazer dinossauro eu fazia os dinossauro tudo em maçapê eu fazia dinossauro rex eu fazia todos os modelos de dinossauro tudo em maçapê mamãe se arretava porque eu assava os dinossauro no forno dela era mais ou menos assim desses tamanhos eu fazia todos os dinossauro aí pronto ali foi uma época que passou uma infância normal aconteceu essa e não aconteceu mais aí eu lembro que meu pai vendeu lá que ele queria comprar um táxi e comprar uma casa em Paratybe aí a gente foi morar em Paratybe aí eu sei que passou-se um tempo né eu já fui ficando se eu não me engano 15 anos 16 aí nesse período começou a acontecer umas coisas lá a casa que a gente morava era dois quartos na verdade era três quartos só que um era um quarto duplo aberto e a gente eram seis irmãos duas mulheres e quatro homens aí o quarto de trás ficavam os dois beliches que ficavam os quatro homens no quarto de trás tinha uma janela de vasculhante e o quarto da frente ficava as duas camas que era das mulheres mas só que o quarto aberto então nessa casa aconteceu ainda continuou depois de um tempo que a gente foi morar lá passou anos não foi rápido assim não demorou um pouco aí depois realmente começou a acontecer de novo eu dormia na parte de cima do beliche que um dormia embaixo eu dormia em cima como era malinho eu dormia em cima aí começou a acontecer essas coisas quase toda noite acontecia e era um período que meus irmãos os três estavam trabalhando na RERG que era uma empresa de tecidos que fazia camisas zobas bermudas fazia um tipo um bocado de roupa a RERG a RERG eu acho que ainda faz roupas ainda hoje em dia mas lá era grande a maior parte das pessoas de Paraty Arthur Lundere Arthur Lundere II talvez já trabalhava na RERG aí eles saiam de quatro horas mas eu lembro muito bem que eu acordava muito eles porque eu começava com aquele pânico aquele pânico aquele pânico depois gritava mas só que eu gritava muito alto dentro do quarto eu acho que eles até hoje nunca entenderam o que aconteceu eu dizia né mas era algo muito difícil de explicar aquilo que acontecia eu dizia para a mamãe porque como a mamãe via algumas coisas e mamãe já era uma pessoa mais assim mais espiritualizada porque ela tem umas coisas assim de ver umas coisas também aí eu sempre dizia a ela eu sabia que eu podia dizer a ela eu dizia para ela alguma coisa de madrugada me acordou levantando minhas pernas levantava minhas pernas aí eu sei que isso aconteceu várias vezes né esse esse acontecimento nessas várias vezes que aconteceu eu até lembro um amigo lá da rua de baixo porque onde a gente morava ia descendo assim né aí tinha a gente morava na rua assim e tinha as ruas transversal na rua depois do triângulo que era uma praça de frente a nossa casa aí tinha um amigo já com mais idade ele já tinha mais de 18 anos e ele frequentava um canoblé de um miraci aí ele conversando comigo lá no muro ele disse olha eu tenho um amigo que ele ele é espírita ele é de canoblé tu quer conhecer ele aí eu fiz me leva lá qualquer dia eu vou contigo né eu era bem choc eu não sabia o que era isso não entendia nada dessas coisas aí eu fui lá aí conversando com ele quando eu expliquei isso que aconteceu comigo ele me pegou me levou pra dentro ele foi jogar pra mim um jogo de búzios né aí ele jogou os búzios pra mim aí ele me contou olha você tem medo de um legal verdade e você precisa desenvolver isso é problema espiritual que você tá na época ele disse né aí também as entidades dele também disse isso também que eu precisava desenvolver porque isso era problema espiritual essas coisas aconteciam bastante então foi aí que tudo começou né aí eu daí que eu fiquei no 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 candomblé né foi a primeira vez que isso aconteceu comigo de eu ir tratar disso né eu sei dizer que eu passei 11 anos lá na casa dele né eu melhorei bastante é isso isso não acontecia mais assim daquele jeito que sempre acontecia com aquela frequência era bem difícil de acontecer porque espiritualmente eu tava sendo tratado né que tanto ele confirmou os búzios que era problema realmente de desenvolvimento espiritual e as entidades dele como também quando a gente também dizia que era né foi feito o trabalho de mim coisas assim bolinha etc foram várias coisas né eu passei por uma sequência de coisas eu tô adiantando porque a história é grande né aí essa essa parte passou e eu fiquei melhor no processo que eu ia lá me tratando eu fui ficando melhor quando eu tentava desenvolver por falta de conhecimento e porque essa parte ele não tinha assim ele não ele não explicava essa parte na parte de desenvolvimento eu sentia mas eu não conseguia a incorporação porque eu tinha medo no momento do espírito entrar uma coisa entrar em você e hoje em dia eu sei que não entra em você hoje em dia eu sei porque eu pesquisei muito estudei para entender não era do jeito que eu pensava aí aquilo que eu pensava pensava errado por falta de instrução eu bloqueava muito então eu não tinha a incorporação porque eu bloqueava porque eu ficava com medo já tinha aquele medo que era o trauma que eu tinha aí aquele medo bloqueava 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 mas eu passei por várias sessões de desenvolvimento mas eu não conseguia finalizar que era a incorporação porque eu tinha realmente tinha medo eu nunca nem dizia a ele porque eu era muito jovem eu também não sabia explicar isso eu tinha medo mas eu guardava para mim então estava lá tudo mais acontecia tudo eu via tudo vi trabalhos muito bonitos vi coisas muito bonitas sem acontecer pessoas circuladas vi muita coisa interessante acontecer muita coisa misteriosa acontecer coisas que espíritos me disse que até hoje aconteceu daquela época que faz muitos anos hoje aconteceu e eu digo poxa vida era verdade mesmo o que eles me disseram muito interessante foi uma época de muito aprendizado porque eu ajudei muito lá e eu aprendi muita coisa lá hoje em dia ele é falecido o Birassi Adelson que era o pai de santo dele que era meu avô de santo que ia me raspar faleceu também e daí a gente veio morar em Itamaracá e ficou muito distante foi ficando ruim aí daí eu fui um pouco parando de ir porque era muito distante era ruim de ir para lá aí eu me afastei do candomblé aí foi no período que eles morreram tudo vinha e essas coisas depois que eu me afastei elas voltaram a acontecer aí a gente morou a gente morou na avenida aqui em Itamaracá no Pilar nunca aconteceu nada comigo lá a gente morou na Vila Dorado porque morávamos alugado mas isso só na avenida a gente morou uns 4 a 5 anos depois a gente foi para a Vila Dorado lá na Vila Dorado a gente morou em torno desse também uns 3 anos a 4 anos aí de lá foi a primeira eu já estava começando a trabalhar no terraço de mamãe com o salão aí pintou a chance de eu botar o comércio para alugar um box você não vai alugar uma casa que eu bote salão uma casa aí dali eu dei para o segmento a alugar o local para lutar lá no salão porque lá estava indo bastante pessoas e acho que já estava incomodando e não dava para ficar com um comércio assim aperreando meus pais aí eu aluga comércio uma casa para trabalhar mas nessa casa tudo tranquilo nunca aconteceu nada passei uns anos nessa casa dessa casa eu me mudei para outra também nunca aconteceu nada quando ainda vim morar no Pilar aí eu morei numa casa de frente para a casa da minha mãe nunca aconteceu nada aí quando eu fui morar na casa de um cliente meu que eu aluguei que já era de frente à rua que eu morei aí ali já começou a acontecer umas coisas de novo espiritual desse negócio desse negócio do toque no meu corpo principalmente quando eu estou dormindo esse negócio é uma coisa que aconteceu sempre e às vezes ainda acontece né é muito assim isso sempre me assustou mas conforme eu fui estudando e pesquisando eu fui ficando mais assim ao medo mas não com tanto pavô como era né porque era muito apavorante então quando eu morei na outra casa aconteceu algumas vezes estranhamente eu no meu quarto eu já tinha uma cama de casal no outro quarto tinha também duas camas e tinha amigos meus dormindo no outro quarto eu na minha cama só tinha mosquiteiro porque aqui na época tinha muito amor de soca aqui em Tamaracá aí eu lembro que eu eu estava dormindo eu me acordei fora do mosquiteiro sentado na beira da minha cama fora do mosquiteiro não sei como eu saí dormindo e como estava sentado fora do mosquiteiro e sentado na beira da cama eu sei dizer que teve um momento que ali naquela situação eu ainda lembro eu estava vendo uma coisa que ia saindo que a casa era assim tinha um banheiro e tinha os dois quartos uma coisa ia saindo de cima da casa do telhado entrando pra dentro quando aquilo se aproximou que eu estava olhando aquilo olhando aquilo olhando aquilo eu já estava em pânico era tipo uma criatura eu na beira da cama eu estava com os olhos fechados mas eu estava vendo aquilo eu não sei bem explicar como isso estava acontecendo é como se eu tivesse desdoado mas eu estava sentado eu tinha saído eu estava deitado eu tinha saído do mosquiteiro e estava sentado aí eu lembro ainda que eu peguei e fiz um semelho eu meti a mão no mosquiteiro que arrancou o mosquiteiro do teto e dei um grito muito grande que foi quando desceram pra ele de casa aí nessa época os meninos saíram do quarto apavorados pra ver o que foi que aconteceu comigo saíram correndo lá do quarto pularam da cama e vieram ver quando eles chegaram lá no meu quarto que a gente dormia em porta aberta que os quartos tinham porta eu estava em em estado assim de choque eu estava com o olho o olhão aberto em estado de choque porque eu tinha acabado de dar aquele grito muito alto no início do espírito isso aí foi uma das coisas também que que foi muito forte assim eu estou resumindo as coisas né porque foram muitas coisas lá nessa casa aconteceu várias coisas eu lembro que tinha um pé de bananeira e tinha um terraço na frente de uma terraça atrás e uma vez eu deitava na rede de tarde eu tinha almoçado me deitei aí de repente eu estava deitado eu vi saindo de detrás da bananeira uma transparência lembra muito eu vi desse formato duas vezes uma coisa muito parecida com aquilo que o predador fazia o predador ficava meio invisível mas não era um predador não tem uma forma eu estou só tentando especificar a aparência parecia aquele formato que você estava ali invisível mas o invisível que você vê a forma da coisa era uma forma de pessoa e era uma forma de pessoa adulta saiu de detrás das bananeiras e veio pra perto de mim na rede aí ali eu me acordei desesperado griteu aí você era de tarde quando isso aconteceu aí mais uma vez ali naquela casa naquela casa aconteceu coisas várias coisas que me assustou naquela casa foi nessa casa mesmo a gente fazia o jantar de natal fazia um jantarzinho de ano e nessa casa às vezes fazia um aniversário porque os meninos Amaldi Pedro Marcelo Marcelo Bastinho ou um amigo meu de Olinda a Maurita às vezes amiga dele porque as pessoas que iam lá pra essas festas e pra a ceia de natal e de ano a gente dividia cada um levava uma coisa era porque todos nós morávamos só Tânia minha amiga Tânia o irmão dela às vezes os dois irmãos dela ia então nessa casa tinha um terreno muito grande assim na frente o terreno era enorme eu tinha uma cachorra já nessa época eu tinha uma cachorra chamada Juju que tinha os gatos os gatos Lassé aí essa vai nessa mesma história vai envolver um acontecimento ufológico a gente estava no aniversário esse aniversário era o aniversário do meu amigo de Amaury as mesas estavam lá na frente no quintal tinha uma pagada por rapaz roçar tinha uma placa cor luminosa na minha placa e com o nome do meu salão etc aí lá ficava claro tinha as luzes do terraço né aí todo mundo lá bebendo etc tinha algumas nuvens no céu aí o muro era baixinho e tinha um portão pra entrar carro aí de repente quando eu irei pro céu uma coisa vinha voando no céu uma coisa enorme em formato de charuto só que tinha relevos no desenho mas era muito parecido com um charuto gigante aí primeira coisa eu chamava os meninos mostrando a gente ficou espantado aí essa coisa tão grande eu não sei a altura que estava era muito grande não fazia barulho nenhum não tinha barulho não soltava fogo não tinha janela não tinha nada era só um charuto grandão gigante um charuto hoje eu entendo que aquilo era uma nave mãe a gente viu uma nave mãe aí aquilo foi passando entre as nuvens dá aquele aspecto de você estar vendo um trem que vai passando 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 ele nunca acaba era enorme eu, Tânia, Mauri a gente tudo olhando os meninos que estavam bebendo e as meninas bebendo o cerveja ali tudo pararam e ficaram olhando aí depois que aquilo passou lá pro lado de Jaguariga ele passou assim transversal aí os os convidados da gente continuaram bebendo não quiseram nem comentar não quiseram saber desse assunto vai comentar o que? um negócio daquele um negócio daquele grafite bem escurão sem luz sem barulho sem nada voando no céu vai comentar o que? daquilo é uma coisa assim que não tinha não tinha uma lógica daquilo passar ali não tinha uma lógica daquilo estar ali naquele momento não tinha uma lógica infelizmente foi um negócio que não tinha como só a gente eu amorei Tânia que a gente era mais amigo mais próximo que tudo acontecia com a nossa reunião às vezes Pedro estava no meio só a gente que ficou comentando a gente nunca esqueceu disso eu nunca me esqueci disso nunca foi a primeira vez que eu vi um OVNI que foi uma nave-mãe depois de um tempo que eu sempre pesquisei sobre OVNI foi que eu entendi que eu vi uma nave-mãe porque o Zé Ramalho o irmão de de Alvar Ramalho ele fez uma foto ele estava gravando uma música e tocando com o violão que ele estava compondo embaixo do pé de jaca e era no sítio dele ele de dia ele fez uma foto de uma nave dessa em forma de chave igual a que a gente igualzinha igualzinha mesmo a que a gente viu inclusive a própria Barra Mário já tinha também relatado que já viu também naves assim óbvias né e aí passou por que eu estou contando isso? porque depois quando eu me mudei pra cá pra minha casa que eu construí aqui e me mudei pra cá aqui foi o local de Itamaracá que eu construí do começo mesmo assim do terreno eu morei um tempo num local pequeno né que era só 20 metros quadrados que era uma sala onde era salão ao mesmo tempo virava sala a cozinha e um banheiro depois que eu fui construindo com o tempo devagarzinho eu vou contar só um pedacinho do relato lá de baixo aí a gente continua em outro vídeo a introdução foi grande eu não queria fazer tão grande assim mas essa vai ser a primeira introdução eu resumi muitas coisas né porque senão ficava muito grande aí eu dormia eu tinha as cadeiras de madeira né naquela época que aquelas madeiras bem pesadas que é cadeiras de terraço né que era do meu outro terraço que minha outra casa era grande o terraço era grande aí era onde os clientes sentavam pra esperar e eu botava um colchão porque eu não dava uma cama né eu botava o colchão junto das cadeiras na entrada da cozinha na época a minha cerâmica era branca e não tinha cerâmica na parede que essa reforma eu fiz depois eu fiz depois construir a casa aí sempre acontecia coisas assim estranhas sempre acontecia mas uma que me marcou muito de algumas que aconteceu depois eu conto mais eu vou contar essa e vou parar pra gente continuar depois em outro momento foi uma noite minha cachorra dormia ela tinha um travesseiro de couro e esse travesseiro de couro eu botava em cima da cadeira numa cadeira do outro lado eu dormia na entrada da cozinha ela dormia do lado de cá numa cadeira em cima desse travesseiro ela era bacé marrozinha aí eu dormindo era madrugada aí eu me acordei com uma mão nas minhas costas uma mão fria nas minhas costas simplesmente só botou assim a mão nas minhas costas não ficava me alisando nada não a mão e eu só com minha cachorra dentro de casa minha cachorra não latiu na ungem no sono que ela estava no sono ela continuou aí o que aconteceu eu fiquei já em estado de catalepsia porque eu estava dormindo mas eu estava eu me acordei vendo tudo mas eu estava ainda em estado de catalepsia aí fiquei apavorado gritando gritando minha língua engrossou meus cabelos tudo arrepiou minhas costas ficou tudo arrepiado meu braço tudo arrepiado gritando gritando sem forças para sair dali eu me acordei eu não conseguia sair gritando 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 eu não conseguia sair eu virei minha cabeça assim que eu estava deitado assim nessa época eu dormia muito assim eu virei minha cabeça aí eu vi um formato de uma pessoa igual aquela que eu disse a vocês que eu contei quando eu estava dormindo de tarde em um terraço uma pessoa se levantou de junto de mim mas ela estava transparente ela estava no formato transparente ela se levantou de junto de mim aí ela foi tinha três cadeiras assim onde eu dormia aí ela foi e sentou naquela cadeira e ficou me olhando era parecido o formato de uma pessoa mas não tinha rosto não tinha nada porque ela estava translúcida estava transparente mas parecia muito quando o predador ficava invisível naquele filme dele com Arnold que eles lutaram muito que foi o primeiro predador essa coisa estava assim ficou invisível e eu senti naquilo e eu via aquela coisa me olhando lá da cadeira aí nessa época eu estava frequentando a igreja porque eu já tinha me afastado do espiritismo porque não estava dando para ir e eu já estava meio assim frequentando o evangelho aí depois que eu restaurei ali minhas forças que o pânico foi saindo aí eu fui dizendo dentro do meu cérebro o sangue de Cristo tem poder o sangue de Cristo tem poder o sangue de Cristo tem poder aí dali eu me levantei e fiquei de joelho eram três cadeiras juntinhas três cadeiras de madeira larga grande na última perto da porta eu fiquei de joelho e ali eu clamei o sangue de Jesus aquilo ainda continuou um tempinho lá sentado e eu fiquei olhando 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 o sangue de Jesus aí aquilo foi embora eu não vi quando foi embora sumiu então tem muito mais coisas eu contei esse pedacinho eu vou parar aqui porque eu sei que já ficou grande e depois eu conto mais algumas coisas porque coisas continuaram acontecendo e o relato que eu falei do óbvio que todos nós vimos depois aqui nessa casa no terraço eu cheguei a ver um outro um outro formato de disco numa madrugada eu jogando é isso aí eu conto depois como aconteceu porque aconteceu umas coisas misteriosas que eu vou contar em alguns vídeos e porque eu tenho um óbvio no meio porque aconteceu isso no meio e aconteceu uma outra coisa que eu quero contar também que eu tenho uma desconfiança e eu fiquei nesse negócio de ter tocado minhas costas e me assustado e ter visto essa transparência às vezes eu tenho uma certa dúvida se o que eu vi era um espírito ou não era eu não sei bem relatar a princípio eu sempre achei que fosse um espírito às vezes hoje em dia eu tenho alguma dúvida lá depois vocês vão entender por que mas assim a parte espiritual sempre foi muito assim presente em mim uma voz que fala na minha cabeça é como se ela falasse dentro do meu cérebro uma reina do cérebro pensando é uma voz mesmo que fala então hoje mesmo eu fiz eu resolvi eu nunca quis falar desse assunto no meu canal mas hoje de noite uma voz estava me dizendo faz o vídeo faz o vídeo e começa a postar o vídeo no canal esses relatos que é o vlog que eu estou fazendo agora você já pode falar sobre isso aí eu fiquei pensando ai meu Deus mas isso isso é uma coisa muito íntima não sei se eu quero falar sobre isso mas como eu pesquiso muito de espiritualidade hoje temos no canal no youtube vários canais eu não vou dizer os nomes aqui mas são vários que fala de espiritualidade vários tipos de coisas relacionadas à espiritualidade então por causa disso eu vejo muitos relatos muitas coisas acontecendo acho que é agora que é o momento de eu contar que eu fiquei com isso só para mim não isso eu sempre contei eu tenho um amigo da Itália que eu sempre contei para ele meu irmão sempre contei para o meu irmão meu cunhado já contei para o meu cunhado aqui minha irmã já contei para ela para a mamãe sempre contei isso para a mamãe porque sempre quando acontecia coisas assim estranhas comigo que eu ficava com medo eu sempre contei para a mamãe sempre eu ia lá visitar a mamãe às vezes quando ela estava para aqui eu ia para lá eu não gosto de ver novela mas eu ficava sentada aí eu ia dizer a mamãe aconteceu isso 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 foi tão estranho eu sempre contava essas coisas para ela porque para ela eu poderia contar que ela ia acreditar e para o meu amigo Amorim também é fácil de contar porque ele ia acreditar porque não é para todo mundo que a gente consegue contar coisas assim que são coisas estranhas que até hoje mesmo até hoje eu não se você me perguntar o que foi realmente que aconteceu para mim dizer a você que é isso eu não consigo confirmar eu aprendi muito nas minhas pesquisas muitas coisas eu comecei a entender como a catalepsia quando você entra paralisação do som você entra em catalepsia aí você tem você fica com o seu corpo paralisado porque o seu espírito ou não saiu rapidamente do seu corpo ou ele voltou muito rápido para o seu corpo aí você pode entrar em estado de catalepsia você não está muito legal você entra em paralisia do sono todo mundo deve conhecer isso muita gente deve ter ouvido falar disso aí eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia também eu sou praticante do budismo do budismo indiana budismo não eu faço uma editação indiana eu sou praticante na área de Shiva Shiva de Krishna então isso foi muito bom porque abriu muito também meus horizontes aqui aconteceu outras coisas que eu vou contar em outro vídeo porque eu tenho certeza que isso ficou muito grande mas isso foi a introdução primeiro vídeo de introdução desse assunto mas eu vou contar mais que ainda tem mais coisas muitas outras coisas aconteceram e hoje em dia assim eu tenho medo mas não tenho aquele medo aterrorizante que eu tinha porque antes o medo era era inexplicável porque sem conhecimento a gente fica com muito mais medo depois que eu passei a entender as coisas melhor principalmente esses momentos de catalepsia que você tem que você está com a paralisia de sono e que eu comecei a entender algumas coisas que aconteceram comigo que é do esdobramento a viagem astral que também eu faço algumas vezes mas eu não faço quando eu quero e eu não faço sempre consciente às vezes eu faço meio consciente às vezes eu faço consciente e às vezes não tenho consciência e há essas viagens astrais acontecem e eu vou contar outras coisas que aconteceu eu sei que o vídeo ficou grande mas ainda tem muitas coisas para contar e as outras eu conto menor do que essa eu vou cortando agora por etapa essa foi a introdução que ficou grande é porque eu contei logo a partir mas quando eu era mais joven assim como foram acontecer porque aconteceu muitas coisas esse negócio que acontecia na minha casa lá em Parate não foi uma nem duas vezes milhares de vezes isso só melhorou quando realmente eu fui para o candomblé quando eu fiz parte lá do candomblé aí realmente essas coisas melhoraram muito lá e era quase todo dia essas coisas aconteciam e eu sei que eu acordava meus irmãos todo mundo se acordava assustado com a pessoa gritando dentro do quarto né e era muito ruim né porque você acordava todo mundo era muito chato você fica constrangido né você fica naquela é muito difícil é muito difícil explicar né então foi um período assim bem difícil né e hoje em dia eu estou mais vamos dizer mais uma coisa acontece porque eu moro só depois que eu passei de morar só ainda é pior porque você fica muito assustado eu cheguei a um período que eu tinha medo da noite né e eu tinha muito medo da noite quando chegava a noite eu era nervoso porque ele ainda estava lá mas de noite você sozinho de noite você sozinho era terrível mas hoje em dia eu não tenho mais esse medo que era o super medo que eu tinha eu não tenho mais não como eu tinha antes não hoje em dia já quando acontece eu já consigo me virar ontem mesmo na madrugada de ontem eu tive duas vezes seguida assim eu tive paralisia do sono eu tive a primeira eu estava virar a densa de lado aí tive a primeira depois de bucho para cima né tive a segunda foi seguida assim eu me acordei eu senti as coisas a coisa estranha aí depois eu dormi não vai aconteceu de novo aí depois eu consegui dormir normal não aconteceu mais isso eu sei que toda noite todo mundo quando dorme de noite o espírito sai só que a maior 80 90% das pessoas nem sabem que elas vão para o mundo espiritual vão para o umbral vão para o espiritual o umbral é o espelho daqui da terra lá é bem parecido daqui porque eu já tive por lá algumas vezes e depois eu falo mais sobre isso mas ela é muito parecida com aqui tem tudo que tem aqui tem prédio tem tudo tem violência que essas pessoas que são assassinadas esses ladrões pessoas que morrem de acidente pessoas que sofrem que tem mortes trágicas muitas vezes vão para o umbral e essas pessoas violentas que roubam na facada dão tiro nos outros elas fazem a mesma coisa lá a mesma coisa que fazem aqui faz lá que as vezes você vai fazer uma viagem da história e vai parar lá de repente você é atacado aí você se desespera e no desespero você quer voltar logo para o seu corpo para sair dali daquele momento ruim porque eles te atacam do mesmo jeito com arma com faca te agride fala coisas horríveis para vocês porque tudo que tem aqui no nosso mundo 3D no nosso mundo material tem lá é muito igual tem prédio tem tudo tem tudo tem prédio tem carro tem praça tem tudo muito parecido você só não vê eu nunca lembro nessas viagens ter visto as pessoas comendo isso não mas as outras coisas tem então é muito parecido um umbral daqui e eu nunca fui que eu lembre eu nunca fui pra lugares trevosos assim eu nunca fui não lembro disso a menos consciente eu não lembro porque o umbral é mais próximo da gente é uma é uma dimensão muito perto daqui da 3D onde a gente está é o primeiro lugar onde o espírito vai quando a pessoa morre e na noite quase todo mundo vai gravar ou pessoas mais iluminadas conseguem elevar pra camadas mais sutis camadas menos densas e as colônias espirituais que existem e tudo isso mas tem outras coisas que eu conto lá pra frente ainda tem mais coisa pra contar porque eu vou parar aqui nessa parte e a gente continua em outras tá eu eu só tô contando porque eu fiquei com aquele negócio me incentivando assim aquela coisa me incentivando tinha acabado e minha vida ficou conta que eu acho que chegou o momento que dá pra você contar que você pode contar isso eu fiquei pensando vou fazer e eu queria fazer o vídeo curtinho mas eu pensei assim eu vou fazer uma introdução um resumo da um resumo grande da parte onde eu morava com minha família pra depois eu contar menor partes menores já aqui na minha casa aqui também já aconteceu muita coisa porque eu toquei há vários anos então é isso aí eu eu peço a vocês que se inscrevam no canal vistos comerciais para ajudar o canal o vídeo não só foi por isso pra vocês verem o comercial pra se inscrever dá o joinha é porque eu vou começar a fazer esses vlogs e contar esses relatos também peço a vocês quem quiser compra as máquinas no meu perfil o PagSeguro Modernismat2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional velório de 4G Modernismat2 são 6 máquinas a Modernismat2 está 12 de 24,90 as máquinas do Mercado Pago também Mercado Pago Ponte Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional velório de 4G nesse link você pode comprar qualquer uma das 4 máquinas no Mercado Pago a nova máquina não está no site só no Mercado Libre e veja os comerciais dá um likezinho se inscreve no canal e depois dessa grande introdução que foi um vídeo assim bem grande de introdução aí eu vou contar em partes menores porque teve outras coisas muito interessantes que aconteceu aí eu conto em partes menores e conto mais com relato de visualização de óvni que eu tive e uma coisa suspeita também que aconteceu no meu teto que assim até hoje fiquei sem explicação e que me assustou bastante e a gente vai conversando tá tchau tchau um abraço tchau 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 tchau